Pessoal acabou de chegar aqui na bancada Esse aparelho aqui Ele é um Um aparelho Home LG LHD 625 Vou ligar ele aqui para ver qual o problema Ligando aqui na bancada Não liga Está parado total e inoperante Desligar A placa principal Placa fonte Como ele não liga Vamos começar pela fonte Deixa eu ligar novamente a tomada Aqui a tomada Eu liguei Vou pegar o multímetro Escalar C Vou ver se ele tem tensão de entrada Ligando o multímetro 210 volts A rede aqui é 220 Mas é sempre defasada Agora vamos ver A saída da fonte Vamos começar testando aqui Já tem uma espécie com esse aparelho Vem em cima dos diodos aqui Da saída dos diodos Se tem alguma tensão Zero Os pinos Nada Vou botar fonte Está inoperante Fusível Está ok Vou medir aqui o fusível Mas acho que ele está ok Visualmente ele está ok Vou botar aqui O fusível está ok Vou retirar essa placa E trabalhar com ela Fora do aparelho na bancada Só um minuto Enquanto eu retiro ela Porque eu estou só Dois mil anos depois Retornando aqui Está aqui a fonte do equipamento Esse equipamento A fonte está Aparentemente Não tem oxidação Estou aqui com o cabo de força Aqui conectado a ela E realmente Não tem tensão nenhuma de saída Esse equipamento Ele tem um problema Característico dele Que é justamente Deixa eu pegar o multímetro aqui Esses diodos aqui Eles entram em curto E é o caso aqui Os diodos estão em curto Um deles fica em curto Geralmente Vou procurar aqui Um diodo similar Que é um diodo fast Diodo rápido E aí eu vou colocar E vamos testar Se vai ter tensão De saída nela Aqui nós temos Duas fontes Essa primeira fonte aqui É a fonte de stand-by E a segunda fonte É a fonte que alimenta O amplificador Do equipamento Vou procurar aqui Na minhas coisas Um diodo desse Vou fazer a substituição E eu retorno Com o teste da fonte Depois Colocar no equipamento Para ver se vai funcionar Tudo ok Ele estava parado Total Chegou agora aqui Na assistência E vamos fazer o teste Pronto, pronto pessoal Está aqui Eu consegui o diodo O que estava Donificado Era esse Esse primeiro diodo Aqui O diodo Esse primeiro Aqui é o antigo Que estava no equipamento Veja só Como é que ele está Aqui eu estou Com a mão só Aqui estou só Eu vou conseguir medir Aqui para vocês Tem o diodo em curto O do equipamento Que estava apresentando Curto Está ok agora Não tem mais a curto Que tinha antes Aqui o diodo ok E agora Ver se ele está Tendo tensão Eu vou colocar No equipamento Ver se a fonte Está funcionando Ok agora Vou só montar E retorno Pronto pessoal Voltando aqui O equipamento Foi montado Está aqui a placa No local Aqui esse primeiro diodo Aqui que foi feito A troca Estava em curto Esse aqui Agora eu vou Pegar meu multímetro Escala de 20 volts Aterrar A ponteira Na carcaça Do equipamento Ele já está Ligado a tomada Vamos ver Quantos volts Vai ter aqui No diodo Esse aqui Estava em curto Aqui Aqui ó A tensão De stand by 5.5 volts Eles são em paralelo Agora Só resta Testar o equipamento Vou pegar Uma caixa De som Acabar HDMI Power Olha aí Ligou Normalmente Ver se tem Algum disco Preso Parece que tem Está fazendo Leitura Tem imagem Na tela Já O equipamento Está ok Deu um pause Aqui Devido Direitos autorais Da música Está aí Reparo que Foi trocado Um diodo Ele deve Custar em torno De 5 reais No máximo No comércio Um diodo Fast E aí Você cobra Do cliente O reparo Da fonte Geralmente Geralmente Em torno Em torno de Fortaleza 200 reais Um serviço Desse No mínimo Você vai gastar em torno De 5 reais O equipamento Tinha um pouco De sujeiro Vou fazer a limpeza Nele E passar ao cliente O valor do serviço Se você gostou Se você gostou Do meu vídeo Inscreva no canal Dê o seu joinha Que eu vou passar Mais dicas Sobre equipamentos E reparos De bancada Valeu Tchau